Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Um veículo Fiat Siena de cor azul com placas ILD 4237 de Camacuã colidiu com um cavalo na ER-717 na noite da quarta-feira, 30 de agosto. Conforme informações da Brigada Militar, a colisão lateral ocorreu no quilômetro 14, próxima à esquina Nova Tapes. O condutor do veículo, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao hospital Nossa Senhora do Carno com escoriações. E passa bem. O animal que não resistiu aos ferimentos até o fechamento dessa edição, permanece no acostamento da rodovia. A Brigada Militar atendeu o ocorrido.